Fala pessoal, seja bem vindo ao nosso canal e a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trarei para vocês a atualização sobre nossas galhas de limão e laranja que está aqui nessa garrafa com areia, areia umedecida. Tem cerca de 60 dias que está aqui, a gente vai fazer a retirada para colocar ela em uma sacola definitiva ou num vaso, tá bom? Então, pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, te convido a você se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sair por aqui. Galera, eu tenho o vídeo de como eu fiz esse processo aqui, é uma mini estufa, né? Isso aqui é um processo de estufa. O vídeo de como eu fiz, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo aqui. E agora eu vou retirar, vou retirar essa parte de cima aqui da garrafa pet, vou retirar o galho daqui para ver se ele enraizou e vou levar ele a uma sacola ou um vaso, tá bom? Vaso definitivo. Lembrando que esse galho ficou aqui por cerca de 60 dias, ele está sempre na sombra, tá, galera? Não tomando diretamente sol. Aqui está meio escuro porque a garrafa pet é verde. Vou retirar aqui junto com vocês, vou fazer a conferência para ver se enraizou ou não. Galhos pelo menos está dando para ver que já tem, olha aqui, para vocês verem. Olha que belezura isso aqui, galera, olha. É muito gratificante quando a gente vê isso aqui, percebe que está verdinho, tá vendo, galera? Os galhos estão todos verdinhos, tá? Olha para vocês verem, olha as folhas, ó. Vou fazer a retirada aqui desse galho aqui maior, que está com broto maior. Porque eu vou fazer o plantio desse daqui maior, tá? Vou tirar esse capim aqui, ó, está vendo que é só areia, galera? Olha aqui para vocês verem, dá para vocês verem que é só areia, tá? Ó, isso aqui é só areia, umedecida com água. Molhei ele. Geralmente eu jogo uma água nele aqui, mas ele ficou umedecido desde quando eu deixei aqui, primeira vez, tá? Vou retirar esse daqui, ó. Isso aqui é um limão, tá bom, galera? Isso aqui é um galho de limão. Vou fazer a retirada dele aqui com vocês. Deixa eu chegar mais perto aqui para poder... Para vocês poderem ver se enraizou ou não. Vou retirar com cuidado. Ô, galera! Eita, mas agora eu estou surpreso. Olha o tamanho dessas raízes, galera. Não é fake, tá, galera? Vou chegar bem perto aqui para vocês verem. Não é fake, ó. Opa! Não é fake. Isso é raízes mesmo. Ó, está vendo? Isso aqui são raízes, olha, galera. Para vocês verem, ó. Isso aqui são raízes do limão. Ele enraizou, galera. Agora eu vou levar daqui, eu vou levar ele para... Para um vaso definitivo, uma sacola definitiva, tá bom? Para a gente... Para ele poder crescer mais aqui, ó. Essa aqui agora, e essa parte daqui agora eu vou tampar, né? Voltar a tampar. Guardar ele ali, que isso... Vou deixar ele crescer mais, criar mais folhas. Pessoal, se vocês acharam que não tinha raizado, comente aí no vídeo. Se vocês duvidaram que ia enraizar ou não, comente aí no vídeo, tá bom? Estou com essa caixa de leite aqui, galera, que eu usei. Reaproveitei ela para eu fazer um vaso. Coloquei aqui terra, terra e esterro de gado, é... Um por um, não. Dois por um, dois de terra, um de esterro de gado, tá? E eu estou achando que as raízes estão bastante grandes. O que eu vou fazer? Vou fazer um furo bem grande aqui, para colocar ele até no fundo, tá? Para não danificar muito as raízes. Porque, como ele estava só na areia, agora ele vai pegar terra. Olha, se considero o tesouro, eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo? Um buraco bem fundo. Para a raizinha até lá no fundo, tá? Vou colocar bem devagar aqui, galera, tá? Não deu ainda. Não deu ainda. É, galera. Realizou bem, hein? Então, vamos caprichar nesse buraco. Com a tabinha não... Desculpa. Com a tesoura não estava dando certo, galera. Eu vou pegar essa tabinha aqui. Eu faço um buraco bem maior e bem mais fundo. Para as raízes poder... Descer até lá no fundo, tá? Aqui, galera. Abre bem, ó. Porque eu não quero danificar nem as raízes, entendeu? Deixa eu ver se está dando para vocês verem. Está bem fundo. Agora eu vou colocar ela aqui. A tesoura não deu. Partimos para a segunda opção, né? Não quero danificar a raiz dela. Pronto. Agora eu vou chegar à terra aqui no... No caule dela. Nossa, a planta está... Está no jeito agora. Vou só colocar mais um pouquinho de terra com areia. Terra com esterco, ó. Tá vendo? Pronto. Agora, pessoal, ela já está aqui, tá vendo? Nosso local definitivo. Não definitivo, mas daqui eu vou... Levar ela para a terra depois. Vou deixar ela florescer mais. Aqui agora eu vou deixar ela um pouquinho à sombra, tá, galera? Não vou levar direto o sol, porque essas folhas aqui estão bem sensíveis ainda. Porque estava tampado, tá? Quando ela florescer mais, quando ela estiver maior um pouquinho aqui, mais ou menos. Um pouquinho aqui assim, ó. Se é maior um pouquinho. Vou levar definitivo o lugar que ele vai ficar, né? Vou preparar uma terra e vou plantar ela, tá? Pessoal, se esse vídeo te inspirou a fazer uma experiência aí, porque esse é um tipo de experiência que a gente faz. Eu vi no YouTube, fiz.